Futuros servidores do município de Ipueiras, no Tocantins, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação estas não serão atingidas, quem crê diga bem ao final, creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade, quem crê diz o quê? Amém! Vamos aqui para a dica sobre a lei orgânica, olha só, a dica é sobre a lei orgânica, é de quê, professor? Do município de Ipueiras, no Tocantins. Você vai ser futuro servidor do município de Ipueiras, no Tocantins. Eu já lhe convido, desde já, a fazer parte da distransmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873, estarei dando dicas sobre essa lei orgânica e também sobre o constitucional, o administrativo, aquela legislação comum para todos os cargos. Lhe convido também a adquirir uma lista de questões que eu tenho aqui do estilo da banca dos senhores e das senhoras, bancas similares e outras questões elaboradas por mim, em que eu trabalho os principais tópicos dos temas aí comuns para todos os cargos, adquira esse material na plataforma do meu site. E também, não menos importante, me siga no Instagram para mais dicas. Fechou? Vamos logo trabalhar o artigo primeiro dessa lei orgânica, que é que traz pessoas de peculiaridade nesse artigo primeiro. Ele já começa a falar que o município de Ipueiras, isso aqui é muito importante, tá? O município de Ipueiras, no Tocantins, anote aí, ele é pessoa jurídica de direito público interno, tá? Muito cuidado que a banca vai querer falar que é pessoa jurídica de direito privado, tá errado. Que é pessoa jurídica de direito público externo, tá errado. Tá, na verdade, o município de Ipueiras, no Tocantins, é justamente pessoa jurídica de direito público interno. Uma outra coisa importante que eu quero que vocês tenham em mente, que está no artigo primeiro, é que ele fala, no pleno exercício, sua autonomia. Muita atenção, muita cautela. O município, autonomia. O município de Ipueiras, no Tocantins, ele não possui soberania. Anote isso que é muito importante. O município de Ipueiras, no Tocantins, não possui soberania. Possui autonomia. Autonomia PAF. O que é autonomia PAF? Daí no artigo primeiro, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Fechou? Muito importante aí, no parágrafo primeiro, fala que todo poder emana do povo. Parágrafo primeiro do artigo primeiro. Todo poder emana do povo. O que vai exercer diretamente, quando fala ali, você faz uma visão rapidamente no artigo quinto, fala de como é que o povo exerce diretamente esse poder. Através do plebiscito referendo na iniciativa popular. Olha lá no artigo quinto. Diz assim, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo vol direito secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Plebiscito referendo a iniciativa popular. Lembrando que o plebiscito é uma consulta popular antes da lei, o referendo é uma consulta popular depois da lei, e a iniciativa popular é quando os cidadãos ali do município de, no caso aqui, Ipoejo, vão levar um projeto de lei ali para a Câmara de Vereadores. Certo? Uma vez o aluno falou, professor, me dê um macete para eu ter uma ideia, lembrar na hora da prova que o plebiscito é uma consulta antes da lei e o referendo é uma consulta depois da lei. Eu falei, é simples, só você verificar, você verificar pela ordem alfabética. O que é que vem primeiro, o P ou o R? Professor, vem o P. Então pronto, o plebiscito é uma consulta popular antes da lei. E como o referendo vem depois, é uma consulta popular depois da lei. Fechou? Muito bem, então voltando para o parágrafo segundo do artigo primeiro ainda, ele fala, aliás, para o primeiro, todo o poder manda do povo, nós falamos, que o exército diretamente ou por meio de representantes eleitos, no termo da Constituição Federal e do Estado, da Constituição do Estadual também e dessa lei orgânica. Muita atenção para o parágrafo segundo. Por quê? Porque ele fala dos poderes. Anote aí, os poderes que existem no município de Ipoeiras são o poder legislativo e o poder executivo, tá? Não existe o poder judiciário a nível do município de Ipoeiras. Aí talvez você pergunte para o pessoal, se você não conhece o município aqui, tem o fórum do poder judiciário. Perfeito. Com certeza, ou é o fórum do Estado ou Federal. O poder judiciário, o Estado ou o Federal. Mas não existe poder judiciário a nível de município. E não esqueça, brincadeiras à parte, que o brinco, claro, é só brincadeira, que os poderes legislativos e executivos são solteiros. Por quê, pessoal? O artigo segundo ele fala. São o poder do município independentes e harmônicos entre si. São independentes, são harmônicos, são solteiros. E o parágrafo terceiro diz que, ressalvado os casos previstos em lei, é vedado a qualquer dos poderes delegarem atribuições e a quem for investido na função de um deles exercer a de outro. É a máxima do A do A do A do cada qual no seu quadrado. A do A do A do cada qual no seu quadrado. O poder executivo tem as suas funções típicas, por exemplo, de administrar coisa pública. E o poder legislativo também tem a sua função típica, que é legislar, como o próprio nome diz. Fazer o controle político do chefe do executivo. E também, entre outras coisas, auxiliar o Tribunal de Contas do Estado Tocantins quando se trata ali de analisar as contas de todos aqueles que lidam com verba pública do município de Ipoeiras. Ipoeiras, tá? Então, mais uma vez, o município ao poder executivo não pode influenciar no legislativo e cada um tem as suas competências, tá? Cada um tem as suas competências, que são organizão preconizadas aqui nessa lei orgânica. Deixou? Muito bem. O artigo 2º é importante porque ele fala dos chamados valores fundamentais. Observe que são seis valores fundamentais. Quais, professor? A preservação, cuidado. Eu sonhei, quando eu sonho, o examinador vai querer colocar a preservação da sua soberania. Não. O município de Ipoeiras, no Tocantins, anote aí, possui o quê? Possui autonomia e não soberania, tá? Então, a preservação de sua autonomia, comunidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, a justiça social e o pluralismo político. São esses os valores fundamentais, questão forte para cair na sua prova, tá? O parágrafo 1º do artigo 2º é um tanto quanto lógico, é o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país, todos os direitos de garantias fundamentais. Fechou? E o parágrafo 2º, uma outra coisa lógica também, diz que ninguém vai ser discriminado. E nenhum tipo de discriminação, e a gente cita uma lista exemplificativa, um rol exemplificativo, não vai ter discriminação em razão de idade, de nascimento, de etnia, de raça, de cor, de sexo, estado civil, trabalho rural, urbano, religião, convicções políticas ou mesmo filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica social, sensorial. Resumidamente, não haverá discriminação no município de Poeiras. Ponto. Tá? Ponto. E o parágrafo 3º diz os direitos sociais. Direitos sociais é o dever do Estado. Lei, esse Estado, município, União, é o dever do Estado. O que é, professor? É dever do Estado, saúde, da educação, da cultura, o trabalho, a moradia, a segurança, a proteção à maternidade, a gestante e a infância, a assistência ao idoso, ao deficiente físico, aos desamparados, bem como viver em um meio ambiente ecologicamente preservado. Deixo como dever de casa o artigo 3º, depois a gente vai trabalhar sobre ele aqui na lista de transmissão, que são os objetivos. Aí o artigo 3º é muito importante, porque ele traz os objetivos prioritários do município, em cooperação, lógico, com a União e com o Estado. E, como nós já lemos no artigo 5º, vamos finalizar no artigo 4º, e logo mais dicas daremos aqui na nossa lista de transmissão. Diz assim, artigo 4º é assegurado o exercício de direito de petição. O que é o direito de petição? O nome já fala. É o direito que você tem de peticionar alguma coisa que é de seu interesse, ou de representar. O que é representar? Imagina que alguém está ali fazendo alguma coisa incorreta no município de Ipoeiras e você vai representar contra aquela autoridade, aquele administrador público, aquele agente público. Então, o artigo 4º é assegurado o exercício de direito de petição, ou representação, bem como obtenção de certidão. Como a certidão, professor, vamos supor que você trabalhou uns 5 anos no município de Ipoeiras, e você passou em outro concurso, você lá vai e pede uma certidão. É o direito que você tem de pedir certidão para defesa de direito ou estabelecimento de situação de interesse pessoal. Detalhe, marque aí, independentemente de pagamento de taxas, ou emolumentos, ou de qualquer garantia de instância. Fechou? Aguardo você na lista da emissão aqui para receber mais dicas da lei orgânica, do constitucional, do administrativo, daquela legislação comum para todos os cargos, trabalhos-princípios, os poderes administrativos, e assim vai. Adquira logo uma lista de questões aqui, abordando os principais temas desses assuntos, que é comum para todos os cargos. E me siga no Instagram, Andelaine Valnei Oliveira. Me chama no WhatsApp também, dizendo que o professor, eu quero que o senhor faça aí uma lista da lei orgânica aqui de poeiras, que aí eu vou elaborar de acordo com a demanda. Perfeito? Aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. E aí você, futuro servidor, futura servidora do município de Poeiras, no Tocantins. Um abraço e até os nossos próximos encontros.